Música São imagens de sonho numa época mágica para os mais novos. Muitos sorrisos e muita alegria marcaram o arranque das festividades em Agda, onde o brilho do maior pai natal do mundo também é um petisco para as redes sociais. O ascender das iluminações natalícias atraiu uma multidão, causando até constrangimento no trânsito. Um mar de gente que quis mergulhar num momento de fantasia, engalanado com o neve e fringido. Agda investiu meio milhão de euros na animação desta quadra. A autarquia acredita que não é um exagero. Estamos muito felizes, sobretudo por ver esta felicidade, estes sorrisos à nossa volta. Eu acho que o território também se promove assim. E eu acho que a Agda neste momento é reconhecida no mundo por estas realizações que nós vamos fazendo. E isto repercute-se na qualidade de vida dos cidadãos, no entusiasmo que dizemos, nos afirmamos da nossa terra. Mas isso depois traz muitas coisas. Depois do pôr do sol, vale a pena andar pelas vozes da cidade. O brilho e as cores das instalações são intensas e despertam o encanto da época. Quanto ao Pai Natal gigante, está inscrito no livro dos recordes e continua a ser o maior.